Tô virando comentário, tô virando informação Wallace NK, arrasando o coração Vieram me perguntar, agora se tornou frequente Wallace, todas querem saber como tu gosta do pente Ele gosta que nós senta, senta e experimenta Ele gosta que nós senta, senta e experimenta É pouco argumento e uma foda violenta É pouco argumento e uma transa violenta Ele gosta que nós senta, senta e experimenta Ele gosta que nós senta, senta e experimenta É pouco argumento e uma foda violenta É pouco argumento e uma transa violenta Ele gosta que nós senta, senta e experimenta Ele gosta que nós senta, senta e experimenta Ele gosta que nós senta, senta e experimenta É pouco argumento e uma foda violenta É pouco argumento e uma transa violenta Ele gosta que nós senta, senta e experimenta Ele gosta que nós senta, senta e experimenta Assim ó, assim ó Assim o meu bonde tá no fluxo O Wallace se interessa Só pra fazer nós dançar No baile do bag Esfrega, esfrega, esfrega Esfrega, vai passando em minha Peça Esfrega, esfrega, esfrega Vai passando em minha peça O Wallace tá tocando Com o beat nós se entrega O Wallace tá tocando Com o beat nós se entrega Esfrega, esfrega, esfrega Vai passando em minha peça Esfrega, esfrega, esfrega Vai passando em minha peça Aí, vou falar um bagulho pra vocês ó Tô virando comentário Tô virando informação Wallace NK Arrasando o coração Vieram me perguntar Agora se tornou frequente Wallace Todas querem saber Como tu gosta do pente Ele gosta que nós senta, senta e experimenta Ele gosta que nós senta, senta e experimenta É pouco argumento e uma foda violenta É pouco argumento e uma transa violenta Ele gosta que nós senta, senta e experimenta É pouco argumento e uma foda violenta É pouco argumento e uma transa violenta Ele gosta que nós senta, senta e experimenta Ele gosta que nós senta, senta e experimenta Ele gosta que nós senta, senta e experimenta É pouco argumento e uma foda violenta É pouco argumento e uma transa violenta Ele gosta que nós senta, senta e experimenta Ele gosta que nós senta, senta e experimenta Assim ó, assim ó, 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 ó Ponte dá no fluxo, o alócio se interessa Só pra fazer nós dançar, no baile do baile Esfrega, esfrega, vai passando em minha Esfrega, esfrega, esfrega Vai passando em minha peça Esfrega, esfrega, esfrega Vai passando em minha peça O Aló se tá tocando com o beat e nós se entrega Esfrega, esfrega, esfrega Vai passando em minha peça Aí, vou falar um bagulho pra vocês Então vai se acostumando, vai se acostumando O Alacénica é o cria que geral tá copiando Que geral tá copiando Que geral tá copiando